Previsões de setembro de 2021 Águas de Lindóia, 29 de agosto de 2021 No dia 03 de setembro de 2021, um terrorista vai invadir um supermercado e esfaqueará seis pessoas antes de ser morto pela polícia. Três feridos vão estar em situação grave no hospital de acordo com sonhos premonitórios, o homem é conhecido da polícia por ser uma ameaça desde 2016, além de já ter sido preso por planejar um ataque solitário à faca. Dois, uma mulher será presa no dia 01 de setembro de 2021, após atear fogo em um motorista de ônibus, em Anápolis, Go. Em seguida, haveremos de ter uma explosão e o motorista Valesson Barbosa dos Santos, vai ficar em chamas em torno de 80% do corpo será queimado e estado de saúde dele será gravíssimo. Três, João Doria, PSDB, governador de São Paulo, vai ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, no dia 02 de setembro de 2021. Quatro, uma possível morte de Sérgio Mamberti, será vítima de uma infeção nos pulmões. O ator estará internado em um hospital da rede Prevent Senoré. Vai ter falência múltipla de órgãos no dia 03 de setembro de 2021. Cinco, as chuvas torrenciais e inundações repentinas que vão atingir a cidade de Nova York e sua região na noite de 01 de setembro de 2021, poderá matar muitas pessoas. E a cidade de Elizabeth, na vizinha Nova Jersey, registrará vítimas fatais na enchente histórica que vão ser causada pelos resquícios do furacão Ida. As estações de metrô vão ficar inundadas e o serviço será interrompido. Seis, a lutadora Shandons Pruill, conhecida como Daphne Unger, será encontrada morta em sua casa em Atlanta, nos Estados Unidos, deixará antes um vídeo, que vai assustar seus seguidores nas redes sociais. Sete, Bruna Stepani e Alves Fonseca, será assassinada no dia 01 de setembro de 2021 e o corpo será encontrado. Seu carro também em uma lagoa, na cidade de Sete Lagoas, miligramas, no dia 02 de setembro de 2021. Oito, um dos mais populares galãs da Índia, Siddharth Shukla. Vai chocar. O país após morrer jovem. O ator e modelo vai ser mais uma vítima de um ataque cardíaco. Nove, será confirmado pela vacina moderna que se trata de fragmentos de aço inoxidável, do equipamento de produção, serão encontrados na vacina, deve ser por isso, que algumas vacinas, mostram efeitos de imanização, a substância estranha serão encontradas nos frascos nos centros de vacinação de Okunawa, Gunma, Tóquio e Kanagawa, Japão, e também, que vai se tratar da borracha da tampa. Dez, segundo sonhos premonitórios, de 2018 e recente, as vacinas contra a Covid-19, apresentadas no mundo inteiro, até a presente data tem eficácia de até no máximo 20%, e há também grande risco, de reações adversas, quem tiver dúvida, após quatro meses da aplicação, faça o exame. Teste de imunidade, que é feito através do sangue. Onze, surgirão tantas variantes, que dará fragilidade naqueles que se anteciparavam e tomaram a vacina precocemente, podendo a chegar o nível de até seis vacinas, e não vai resolver o problema do vírus Covid-19, como surgiu antes. Sepas, agora já estão nas variantes. Indiana, Delta, a outra nova, como, variante de interesse, em relação a mu, detectada pela primeira vez na Colômbia, ficará suspeita da ineficácia de todas vacinas experimentais. No mundo, que não funciona e nem funcionará, apenas a educação na saúde, controle precoce, e medidas diferentes poderão resolver o problema, sobretudo, a proteção ambiental, para evitar uma catástrofe, ainda maior em 2025 em diante, se a saúde continuar sendo controlada pela política, não teremos solução dos problemas, temos que ter uma ciência e cientistas livres, com decisões em conjunto, e apenas investimentos dos governantes mundiais. Doze, o furacão La Rie aumentará, de intensidade com ventos de 210 quilômetros, quilômetros, e vai ameaçar as pequenas Antilhas e a costa leste dos Estados Unidos, que vão chegar às pequenas Antilhas, no dia 05 de setembro de 2021, e se estenderá, por partes das grandes Antilhas, Bahamas e Bermudas, no dia 06 e 07 de setembro de 2021, podendo causar destruição e mortes. 13, o dia 07 de setembro de 2021, será marcado por grandes manifestações contra os problemas políticos e de autoridades que vêm usando meios obscuros para criar uma ditadura no Brasil, no entanto, será em vão, se nada for feito para retirar essa minoria que destrói, corrompe, o sistema da justiça, da política através de poderes autoritários, exploração do povo, e de tirania, no Brasil. 14, uma falha mecânica vai ser a causa de um acidente com um ônibus com 20 passageiros, que tombará no quilômetro 388 da rodovia Miligramas, 188, próximo a patrocínio, no Triângulo Mineiro, em 03 de setembro de 2021, Brasil. 15, sete pessoas poderão morrer, depois que um trem de carga colidirá, com um micro-ônibus no noroeste da Turquia no dia 04 de setembro de 2021, em um cruzamento ferroviário em Ergeni, na província de Tekirdago, envolverá um ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica têxtil e um trem com destino a Serkeskoi, Turquia. 16, ninguém acertará. Há seis dezenas do concurso 2.406 da Mega Sena que será sorteado, dia 04 de setembro de 2021, e o prêmio para próximo concurso pode chegar, a R$ 42,00 milhões. Os números que serão, sorteados, possivelmente no dia 04 de setembro de 2021 vão ser, 08, 12, 29, 43, 54, 60, 17, Roberto Jefferson, deve se cuidar muito porque tem necessidade de tratamento médico, diante de um quadro de infeção urinária e dores na lombar, e outros problemas de saúde. Ex-deputado tem saúde frágil e corre risco até 29 de setembro de 2021. 18, grande seca no Brasil e depois vendavais, chuvas vão atingir algumas regiões do sul, do Brasil. 19, imigração em massa, e ataque pôde vitimar mais de 30 pessoas na Turquia. 20, forte terremoto atinge a Indonésia, podendo vitimar muitas pessoas, e erupção de vulcão causa medo. 21, tufão nas Filipinas, perigo para a população. 22, a Argentina sofre mais com a situação econômica e poderá surgir manifestações, e haveremos de ter muita seca, também vendavais e chuva muito forte naquele país. 23, no Amazonas, Pará, Acre, devastação aumenta para mais de 22% esse mês é, problemas em algumas regiões por conflitos, incêndios e enchentes em algumas áreas devido às chuvas fortes. 24, mais manifestações na França deverá ter possível, ataque terrorista naquele país. 25, na Inglaterra tempestades atingem o país, e ataque com faca, pode vitimar algumas pessoas, mortes por vacinas aumenta no país. 26, as condições econômicas de Portugal, ainda será prejudicada, podendo afetar alguns setores e surgir novos escândalos, e falência de empresas. Chuvas atingem algumas áreas, e por outro lado, teremos ainda incêndios florestais. 27, cerca severa, na Índia e Tailândia, pode causar danos graves ao país, e a escassez de água pode prejudicar o cultivo das plantações. 28, em Bangladesh, choque de trem pode vitimar pessoas inocentes, e tempestades podem causar desamamento e soterramento de vila. Por outro lado, terremoto causa um dano severo. 29, Taiwan ameaçada mais uma vez, por possíveis condições da China. Algumas localidades as chuvas podem causar enchentes, e perigo de ataque contra a presidente do país. 30, na China um terremoto forte poderá abalar as condições do país, fazendo mais vítimas, e poderemos ter ventos fortes de areia em alguma localidade, e seca severa atinge algumas regiões. 31, aumenta o Covid-19 no Japão. Chuvas fortes, e ventos fortes podem atingir o país, causando destruição e mortes. Há aumento de mortes de efeitos da vacina. Forte terremoto pode atingir o Japão e vitimar algumas pessoas próximo à área central. 32, na Bolívia enchentes podem causar muitas vítimas. Casos de urina preta podem matar muitas pessoas. 33, em Hong Kong, eleições causam tumulto, prisões e atentados contra a vida de pessoas inocentes, uma mudança radical na política. 34, na Dinamarca, Noruega e Suécia, chuvas fortes, podem causar o desligamento de algumas rochas, e rolar nas estradas, e podem causar vítimas em algumas regiões. 35, atentado na Rússia é, pode vitimar muitas pessoas inocentes, chuvas fortes e deslizamento pode vitimar muitas pessoas. 36, um tufão poderá ir em direção das Filipinas, depois, Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e China. 37, manifestações espalham-se no país, e forte, terremoto atinge a Nova Zelândia. 38, na Austrália, ventos fortes, tempestades, raios com chuvas podem causar enchentes, e em outras localidades, o calor e os incêndios florestais atingem várias partes no país, possível terremoto no país. 39, forte terremoto atinge o Chile, podendo fazer vítimas pelo país. 40, ebola e febre hemorrágica. 40, Martbury, poderá se alastrar na África, poderá ser uma porta de entrada do vírus, para outros países, tais como Madrid e Espanha e Sérvia sendo caos para esses países em 2025-2026, por falta e carência de inspeção nos aeroportos e nos portos fluviais. 41, ainda há muito risco de erupção em um vulcão no Peru, podendo causar muitos danos, e chuvas trazem deslizamentos, um forte terremoto poderá atingir o Peru. 42, na Alemanha pode acontecer um ataque em grande centro, também vários casos de mortes pela vacina, e, enfraquecimento da economia e de partido político mostra mudança no país. 43, incêndios e conflitos em algumas regiões da África, violência se espalha na Nigéria, na Serra Lioa, e, no Quênia, 44. No Congo, um vulcão pode entrar em erupção, e um vilarejo pode ser evacuado, 45. Nos Estados Unidos, vários tornados poderão atingir, algumas regiões no país, forte incêndio espalha-se pelo país, aumenta número de vítimas pelos efeitos de algumas vacinas, e economia despenca mais uma vez, 46. 46. Na Espanha e na Itália, muitas vítimas da vacinação, também, atentado pode vitimar algumas pessoas na capital, e Papa passa mal, 47. Conflitos no Mianmar, e em Laos poderá vitimar muitas pessoas, 48. Fortes chuvas atingem o Vietnão e causam enchentes e deslizamentos em Hanoi, e em algumas regiões o calor traz problemas, 49. Forte terremoto atinge Havaí, e pode causar vítimas, e uma erupção vulcânica, 50. Enchentes na Índia, Sri Lanka e Camboja, pode fazer muitas vítimas pelo país, 51. Fortes chuvas e enchentes podem causar muitas vítimas na Colômbia e em Honduras, e terremoto atinge um dos países, 52. Bélgica, Holanda e Áustria, são atingidas por Vendavais, e chuvas severas que causam vítimas por toda parte, 53. Vendavais, fortes chuvas atingem a Itália, com possibilidade de vítimas, e um possível terremoto forte, 54. Fortes ventos com chuvas é, enchentes atingem o Canadá, causando danos as pessoas, 55. Forte terremoto atinge a China, podendo causar vítimas, ainda há muito perigo de um novo vírus atingir o país, e também de rompimento de uma barragem naquele país. Professor Juscelino Luz, ativista, influenciador, ambientalista e orientador espiritual.